Bom, na manhã desta terça-feira foi registrado um acidente na BR-116 em Napim envolvendo três veículos. Duas pessoas ficaram feridas, as informações através dos dados que foram coletados pela Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente chegou aqui já havia sido socorrido os condutores da Belina e do Palio. O caminhão que estava sendo ultrapassado também se envolveu no acidente. O condutor do caminhão é que declarou que o Palio entrou ultrapassando e bateu na Belina que estava transitando no sentido contrário. Ele estava ultrapassando no momento do acidente. O local é permitido ultrapassar no sentido que ele estava transitando, porém, como havia veículo transitando em sentido contrário, ele não deveria ter ultrapassado. Do Palio parece que é suspeita de fratura no braço e o da Belina sentindo dor no tórax. Toda a extensão dessa rodovia é perigosa. O fluxo de veículo é muito grande, tem muito trânsito de caminhões de carga e aí muito veículo da região, né? Os veículos mais lentos, pessoal que mora mais em zona rural, então é sempre muito perigoso toda a extensão dessa rodovia.